Outro detalhe que eu vou mostrar no programa de hoje, Serginho, é um fato histórico que aconteceu e vai acontecer, já está acontecendo na cidade de Barreirinha. Para te ver atenção aqui, a cidade de Barreirinha continua avançando em direção a um futuro brilhante. Olha o que fez o doutor Amilco, damos mais um passo rumo à valorização dos servidores públicos e ao desenvolvimento da nossa cidade. O prefeito enviou um projeto, olha, inédito isso aqui, olha aí, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Barreirinha para a Câmara de Vereadores. Olha aí, meu amigo, esse projeto histórico marca um momento significativo para a nossa administração municipal, pois visa estabelecer diretrizes claras e transparentes para o crescimento profissional dos servidores, reconhecendo o seu empenho, incentivando a excelência do serviço público. O plano de cargos, carreiras e vencimentos representa um avanço fundamental. Olha, eu vou lhe contar o seguinte, eu acompanho, viu, Rose, viu, Sérgio? Eu acompanho há quase 40 anos, vou completar em televisão, o trabalho que os prefeitos têm feito aí no interior. Mas eu te digo que é raríssimas vezes que eu vejo um chefe do Executivo se preocupar com um projeto dessa envergadura, né? Um projeto de cargos e funções. Parabéns, doutora Lúdia, parabéns, doutor Amilcar. Parabéns da Secretaria de Educação, que vai, logicamente, plantar isso aí. Parabéns, vocês servidores dessa cidade. Que presente maravilhoso, rapaz, não é não? Além do São João fantástico que vocês estão curtindo aí, né? Que você vai conferir as imagens aí. Um São João bacana, não é, Rafael? Não é, doutor Adler, não? Maravilhoso, dá ganha de presente essa reclassificação de cargos e funções no município de Barreirinha, não é não? Que coisa maravilhosa, cara! Olha, ainda tem um detalhe, vou mostrar para vocês aqui, Sérgio, uma ponte. Porque, não sei, Sérgio, se você sabe, Barreirinha tem inúmeros e inúmeros povoados. Muitas das vezes, no interior do Baranhão, do Piauí, do Ceará, os governantes, não estou dizendo que não olhem ou não façam, né? Mas olhar, sim, a quantidade. Rapaz, eu tenho um município aqui que tem mais de 200, 300 povoados, para tu, em 4 anos ou 8, fazer isso aí, não é fácil. Mas o doutor Amilcar foi lá e construiu esta ponte aí, ó, que você está vendo aí, esta ponte, esta ponte aqui, ó, histórica aí, histórica. Uma ponte de madeira maravilhosa, histórica, neste povoado aí, que você está vendo aí, que, sem dúvida alguma, mostra claramente a preocupação, né, do doutor Amilcar Rocha, a preocupação dele com o quê? A circulação, o vai e vem dos seus munícipes que moram nesses povoados. Isso é uma coisa que nós devemos bater palma, né, não? Então, os povoados também estão sendo muito bem aquinhoados, né, não? Com obras que levam você ao lugar que você, às vezes, nunca pôde ir, porque não tinha uma ponte dessa natureza que você está mostrando aí. Então, vários povoados, ele está fazendo esse tipo de ponte aí. Essa aqui é a grande verdade, né? E agora aqui você vai conferir também, o Arraial! Viva o São João, o Arraial da nossa querida Terra dos Lençóis, rapaz! São brincantes, é bom, e muitos bois dentro daquela área ali do Munim, sabia? Mais uma vez, parabéns pelo excelente São João, que está sendo realizado em Barguerinha. E vem aí, a partir do dia 20, 19, 20, mas já começa o clima da vaquejada, rapaz! Eita que essa vaquejada vai ser o bicho, cara, aí com o novo Parque da Vaquejada! Bem entendido, novo Parque da Vaquejada! É bom que se diga em alto e bom tom que o Parque da Vaquejada é o novo Parque da Vaquejada! Vamos ver o que tem mais de novidade, o programa de hoje está recheado, menino!